Música Papa São João Paulo II publicou em 88 a Carta Apostólica a Dignidade da Mulher e a Sua Vocação, admitindo que o tema é o objetivo constante de reflexão humana e cristã. O Papa Bento XVI ensinou que, em boa parte, a história do cristianismo teria um desenvolvimento bem diferente se não houvesse generosa contribuição das mulheres. O Papa Francisco disse em homilia no Vaticano que a mulher é harmonia, poesia e beleza. O Santo Padre falou sobre o cuidado de Deus na criação da mulher. Sem a mulher, não há harmonia no mundo. Ao celebrar o Dia Internacional da Mulher no Ano do Laicato, vale a pena recordar as palavras que brotam no Evangelho. João Paulo II, Bento XVI e Francisco exaltam em especial como Jesus tratou as mulheres, com o amor e a dignidade que honram a criação mais bela de Deus Pai. Ano do Laicato. Sal da terra e luz do mundo. Rede Vida, alegria é estar com você. Legenda Adriana Zanotto